Fala, galerinha! Mais um vídeo de receita aqui no canal e hoje a gente vai fazer moranha caramelada ou caramelizada. Tá aqui, vou começar a cortar agora. A minha mãe fazia muito isso quando eu morava com ela, lá no Rio Grande do Sul, isso é muito tempo atrás ainda. E eu prefiro comer como sobremesa, com café, assim, fica pra mim excepcional. Algumas pessoas preferem comer com arroz e feijão, assim, como comida mesmo, sabe? Eu prefiro comer como sobremesa. Vamos começar a fazer essa receitinha agora, que é bem simples de fazer e vou mostrar pra vocês. Então, eu vou cortar ela em gomos, mais ou menos desse tamanho, e aqui eu vou partir em dois, porque como ela faz essa volta aqui, e eu preciso que toda essa parte fique em contato com o açúcar ali da panela, que vocês vão ver já já. Se eu deixar ela inteira, assim, claro que eu vou tirar essa parte aqui, mas essa parte que tá aqui não ia ficar em contato com o açúcar, então ela não ia caramelar, então a gente vai cortar ela em dois. Aí você vai cortar da forma que você achar melhor. E eu prefiro colocar ela pra baixo, aí você mais ou menos escolhe o tamanho que você quer, os pedaços. Coloca a faca pra lá, com a ponta pra baixo, pra você não se cortar. Como ela é, essa moranga, ela é pequena, então dá pra gente corta ela em dois, mas se ela fosse maior, você ia precisar corta ela em três pedaços, pra ficar todo virado pro caramelo. Todas cortadas já, agora eu vou dar uma lavada pra tirar alguma semente que tenha ficado aqui. Então a gente coloca o açúcar na panela. Aqui não tem muito uma regra, você tem que colocar o açúcar até cobrir o fundo. pra vocês terem uma média, mais ou menos, aqui eu coloquei 13 colheres de açúcar, lá eu coloquei 12. Então não tem muito uma regra assim, você coloca até cobrir o fundo da panela. Aí a gente vai ajeitar elas aqui, viradinhas pra baixo aqui, tentar colocar sempre em contato com o açúcar. Aí você ajeita pra, da melhor forma, né, pra ocupar o espaço. E é isso. Ó, aqui sobrou, sobrou um pouco de moranga aqui, como eu quero fazer bastante pra dar pra minha irmã também, eu vou colocar mais uma panela aqui, e vou colocar açúcar ali. Repara na minha panela não, hein? Agora a gente coloca água, não precisa colocar muita água porque ela vai soltar água, a gente coloca, tipo assim, uma meia xícara mais ou menos de água em cada panela. Ó, tem mais ou menos uma meia xícara de água aqui. Um pouquinho menos, aqui nessa panela que é menor, vem pra cá um pouco. Só não pode colocar muita água, mas porque depois você vai precisar repor água, então não se preocupe. Feito isso, aí sim a gente liga o fogo. Aí até ela começar a levantar a ferrura, deixa em fogo alto, e depois a gente coloca em fogo médio. Só vamos tampar ela agora. Eu não tenho tampa pra todas as panelas, então você tampa com o que você tiver. Ó, formou bastante água aqui, já tá fervendo, faz uns 5 minutinhos, ela não começou a caramelar ainda, leva um tempinho. E é isso, é só deixar aí. Começou a mudar o tom ali, e é isso mesmo, tá? Estamos no processo de certo. Já tá começando a cheirar açúcar carabelado aqui, ó. O caldo tá começando a enroçar tudo bem. Bom, até então eu não tinha mexido nelas, eu virei essa daqui. Aí nesse ponto, se você quiser dar uma virada pra a parte que ainda não tinha ficado em contato com o açúcar, é legal. Então é importante que você sempre fique de olho, porque ela seca muito rápido e não pode queimar, porque a gente ainda vai colocar um pouco de água, ela vai escurecer, ela vai começar a caramelar, a gente vai colocar mais um pouco de água, porque ela ainda não tá cozida. E a gente quer essa casca derretendo pra gente poder comer também. Claro que se você quiser, você não precisa comer. Eu como porque eu ando numa fase que zero desperdício. Não tem o porquê não comer a casca se ela for bem lavada, se ela tá cozida, sabe? Come! Ó, essa aqui começou a secar, a gente põe mais água. Mexe, mexe, mexe. Então, coloquei mais meia xícara de água em cada panela, daqui cinco minutinhos a gente volta, olha, vê se precisa de mais. E assim a gente vai. Provavelmente a gente vai repetir isso mais uma ou duas vezes. E o segredo é esse, você ficar mexendo de vez em quando pra pegar todo esse açúcar aqui, ó. Eu fui mandar uma foto pra minha irmã, ela disse que a aparência tá horrível, que tá parecendo sapo cozido. Ainda tem um pouco de água, a gente espera esse açúcar dar mais uma caramelada. Quase no ponto, ó, ficando mais grossinho aqui, a gente precisa deixar ficar mais escuro esse caramelo aqui, esse açúcar caramelizado. Como aqui eu tô fazendo três panelas, às vezes eu deixo fogo em temperaturas diferentes, né, porque não tem como controlar exatamente igual. Então, ó, esse aqui, você vê que ele tá mais líquido, ainda falta um pouco. Esse aqui tá quase chegando no fogo, a gente vai colocar... Quando ele ficar um pouquinho mais seco, a gente põe um pouquinho mais de água. Ó, esse vai ficar bem carameladinho também, olha. Que lindo. Mais um pouquinho aí. Agora eu vou colocar um tiquinho de água. Ó, você vê que é bem pouquinho. E aí você mistura. Fazer a mesma coisa naquela lá. O segredo é justamente esse. No final, você colocar um pouquinho de água assim, ó. E mexer, porque aí solta todo o caramelado que tem na panela. E você vai fazendo mais uma caldinha. Então, esse é o ponto, ó. Ficou bem escurinho ali, você vê que já tá grosso, já pode desligar. Olha que lindo que ficou. Aqui, eu tô reduzindo o que ficou grudadinho ali. Eu coloquei um pouquinho mais de água pra ter que laçar, como eu falei, chique, agora. Desfundo da minha panela velha ali. Olha que lindo que ficou. Bem carameladinho. Olha que cor linda. Ah, vou comer muito. Ficou lindo, né? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês façam essa receita. Se fizer, me conta aqui ou me marca ali no Instagram, esse arroba que tá aparecendo ali em cima. E se você já faz essa receita, me conta se você faz desse jeito. Vai que você tem um jeito diferente, melhor, mais gostoso de fazer. Então, é isso, gente. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito. E até o próximo vídeo. Obrigado! E até o próximo vídeo.